A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô com a roupa de jiboia com a malévola a cabeça da malévola Como é que sai daí? Eu vou tentar Segura aqui, tia infeliz Demônio de uma vez começou a namorar o demônio namorando emagreceu o demônio mas a dificuldade continua pela idade normal da pessoa que também o demônio já tá ficando com uma certa idade já um pouco avantajada também que nós temos uma pessoa que curtiu muito o carnaval voltamos pra trabalhar e tá super disposto que é o nosso querido coroinha Pedro e beleza Cuidado 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 Fica Fica na calma Fica no carpete Tá aqui, pô Aê, pô Coroinha não anda de patins Não anda de patins mas a gente acha isso muito bom Ó lá Cê deu só as cabaneadas a galera já ia, ó Cê sair assim de patins cê pega a mulher só da galera rindo Cê anda de patins, né, Boni? Eu ando com a sua mãe Eu e ela Ô Pedro, você passou o carnaval a lote Salvador Salvador cê fez o quê? Fez traquinagem de pessoa pequena Muita coisa boa, né? Álcool Mulher Álcool? Tá bebendo muito álcool, é? Cê imagina isso aí na pipoca, filho Isso aqui na pipoca é milho Não é pipoca Você é tão bonitinho Eu gosto tanto de você Caraca Eu tenho uma coisa boa Álcool Quem aqui pegaria o anão? Levante a mão É assim que tá É um anão solteiro Vai anão anão Dança o axé do anão solteiro Vai anão Vai anão Vai anão Vai anão Mostra sua sensualidade Vai anão Vai anão Vai anão Vai anão Vai anão Vai anão Eu caí de amor Caiu de amor Vai anão Caiu de amor Quem tiver algum problema Pode ficar na vontade É só levantar a mão Que nós vamos Poderoso Poderoso Jesus Poderoso Isso aqui é Isso aqui é uma pessoa Pessoa que eu Poxa eu crio esse moleque Ele é mais velho que eu É criado Só que eu crio esse moleque Aqui desde quando ele é pequeno Aqui com a árvore Verdade desde o dia 12 de agosto de 1979 Que era uma terça-feira Mas peraí Alindo O que que é pra fazer? Eu não vou olhar Poxa Alindo O que que eu vou fazer aqui? Tem um problema de uma pessoa que está aqui Ah você trouxe o problema? Vamos ver quem é o problema Quem é? Paramos Essa pessoa apareceu aqui na porta Dançando desta forma Eu falei que a quarta-feira de cinzas Meu Deus Foi um dia depois da terça-feira De carnaval Tudo bem querida? Tudo ótimo Que trubufu Qual que é o seu nome? Meu nome é Cleoziane Qual que é o seu problema? Meu problema é que é o seguinte Eu não consigo ouvir um achar Eu penso no achar Falei peraí Fala devagar, calma Você quer uma água poderoso? Uhum Vamos dar uma aguinha Do poderoso aqui por favor Graças ao poderoso Pra moça aqui ficar mais troquil Eu tomo um pouco de água pra você Ela tem vida própria Trabalha com o que? Eu trabalho com vendas de automóveis Que não tem nada a ver Com o que eu faço mesmo Daí quando eu tô vendendo Eu tô falando 700 mil reais Mas... Sem música você não dança Danço Mas você não tava dançando né? Bem aqui do meio Eu só preciso primeiro Que você olhe pra mim aqui Se... Caroooooo Chama 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 Satanás Ema Que nenê O Xeruminho Nuno Saramano Saramago Saramago Eu acho que agora pelo meu jeito você vai parar Atenção tô com a coxa pra ver Peixes Eita Eita Levanta aí E já que estamos falando de carnaval Gostaria que levantasse a mão O casal que não se traiu durante a festança Levante a mão junto de mão dada De mão dada com o parceiro Eu vou chamar você de senhorita Mas pensando assim Velha, velha, velha Tá? Mas é coisa adolescente da minha parte Eu sei que eu tô errado Mas estou assumido É que você perguntou quem não traiu no carnaval né? Quem? Mas não dá pra trair aí irmão Jesus amado Qual que é o seu nome mesmo que eu esqueci? Marcos Marcos e? Lucie Marcos e Lucie É um nome bem B**** de casal né? Quando você vai naquela loja de coisa de casal Essas lojas que vêm de adereço, de casa Sempre tem uma flanela com esse nome Marcos e Lucie Sempre tem É um nome comum Vocês tem filho? Temos dois, um casal Tadinho 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 deles Eu queria que descesse por favor O nosso tecido Desce o tecido Tá descendo no lugar errado É verdade Pedrinho Ajeita galera hein Nunca traiu Não Nem passou pela cabeça do banheiro Aí acontece né? Ah Você não trocaria sua esposa por nada? Não Demônio não influencia errado? Não tô De boa Eu tenho certeza que ele não foi feito pra você Quer que eu te prove? Você não trocaria sua mulher por um carro conversível agora? Não porque o PVA é muito caro Ela dá menos despesa É com esse filho da p*** que você vai ter que barganhar pro resto da sua vida Ele só não te trocou por causa de PVA, você percebeu né? Percebeu? É melhor ficar com ela mesmo É melhor com ela mesmo né? Gasta menos Duas E por uma paniquete Eita Duas Sim Eu tô falando sério hein Duas paniquetes, duas Eu acho que ele tá brincando É Ah Imagina por duas paniquetes e um carro conversível Esta besta não sabe dirigir velho Peraí, peraí Ele não trocaria Do meu lado, vamos lá para quem é? Eu falei que milagre existia Cala a sua boca Cala a boca A sua cara já era meio de bunda antes Agora Quer dizer então que aqui nós mostramos toda essa tentação realmente pra você Marcão Babaca Vai continuar provando que o amor existe Troca Ou não troca? Não, não vou trocar não Beijo dos dois Se beijem, se beijem Palmas para o cajado Puta Não foi dessa vez Pode descer, leva os dois mais mais Não foi dessa vez demônio Não foi Satanás não foi desta vez Você percebe que o amor existe, a cegueira existe, existe um monte de porcaria Quem daqui